Senhor Deus, nosso querido, bondoso e eterno Pai, neste momento ao Pai Santo, em que nós curvamos as nossas faces, diante do Teu poder, diante da Tua glória, da Tua majestade, aqui estamos com os corações desejosos de desejar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento ao nosso divino Mestre Jesus, nosso Rei, Salvador e Redentor de nossas almas, também queremos promover ações de graças ao Espírito, ao Divino Espírito Santo, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ao Consolador, a Santa Vó Rosa e também ao nosso querido profeta, Santo Irmão Maldo, queridos santos gloriosos, que mais uma vez, do alto céus, estende os Teus olhos divinos, para este momento oportuno e único em nossas vidas, em que Deus nos deu esta andádiva, de mais uma vez, nos reunirmos neste Tabernáculo Santo, e aqui estamos também, não somente agradecidos por todas as bênçãos advindas do Teu Reino, mas desejosos de alimentar a nossa fé, de fortalecer a nossa alma, com as Tuas bênçãos, que mais uma vez, através dos Teus santos, dos Teus anjos, irá distribuir bênçãos celestiais, sobre o viver de cada um de nós. Santa Vó Rosa Bendita, aqui a Tua Igreja, mais uma vez, se levanta para oficializar o início desta Santa Reunião, uma reunião festiva, aonde estamos dando início a este mês especial do nascimento de Jesus, e os Teus servos, coristas, músicos e regentes, prepararam inúmeras as apresentações, para louvar e reverenciar o nascimento de Jesus, e também a nossa Divina Mãe, Virgem Maria Santíssima. Assim sendo, confiando-os no Teu poder, suplicamos a Tua bênção, a Tua inspiração, para todo o transcurso de mais esta Santa Reunião, e que este Santo se faz presente em nós, em nosso meio, nos ajudando e nos abençoando, e em Teu nome Santo, a profeta Irmão Maldo, mais uma vez, eu declaro esta reunião festiva e iniciada, em nome de Deus, de Jesus e de todos os santos, para honra e louvor e glória do Reino Celestial, hoje e eternamente. Amém. Cantaremos todos juntos, Igreja Forte. 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 Amém. 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 Seu Filho Ungido Através De uma Virgem Santa e Búria Que humildemente Aceitara Aquela Importante Missão De ser Mãe Do Salvador E uma humilde Mãe de dor Nasceu O pequeno menino Que fora Anunciado Por um profeta Que esta criança Seria A esperança Um novo caminho O redentor Da humanidade O príncipe O príncipe Da vida Que com glória Viria E o seu nome Seria Jesus 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 O reino O reino A esperança A esperança O reino O reino Amém. 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 A estrela tão linda Que a humanidade jamais se esqueceu Pois esta estrela brillante Foi brosa adiante E tão cheia de luz Anunciava que nesta terra Nascia o Filho de Deus O Salvador Jesus E aquela noite de glória O Filho de vitória O céu entrou Pois um plano traçado Que por Deus foi preparado Então se consome Jesus Já nasceu E trouxe O Filho de Deus E tá cheia de amor Embora deitado Sobre o templo O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Já era Rei E Senhor Amém O Filho de Deus Amém 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 Música 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 Espírito Consolador Música 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 Enquanto o amor exalga-nos Com muita fé adoramos A Santa Mãe, Virgem Maria Pois se completou a história Onde foi a grande vitória O reino celestial Hoje temos Jesus Salvador Santa Mãe, Rosa O pão solador Neste glorioso Natal Se nós temos Jesus Salvador Santa Mãe, Rosa O pão solador Neste glorioso Natal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estamos diante de uma programação especial, orquestra, com algumas participação do coral. Ainda temos mais uma apresentação, que ficará para finalizarmos a nossa reunião. Neste momento, eu irei proceder à leitura das mensagens que estão contidas no boletim desta semana. Em virtude do nosso tempo, não adentraremos na meditação, por isso, gostaria que todos acompanhassem e aproveitassem o máximo possível, pois são mensagens esclarecedoras, traz palavras do santo profeta Irmão Maldo em boletins anteriores publicados, e que vem relembrar aos nossos corações, para que possamos sempre estar atentos, para vivermos de maneira agradáveis aos olhos de nosso Deus. A primeira mensagem traz o seguinte título, A história do Natal é uma mensagem a ser vivida pelos filhos de Deus. A história do Natal é uma mensagem importante e significativa. A expressão do amor de Deus para com a humanidade pecadora, o qual ofereceu por sacrifício o seu próprio Filho Unigênito, que veio à terra para trazer a mensagem que redime, salva, liberta a criatura do domínio do pecado, ensina a regra de um bom viver, ensina a perdoar, a amar, a fazer o bem e a justiça. E que ensina as mais belas virtudes que existem no Espírito de Deus, e com justiça as distribui com uma dádiva para adornar o Espírito do verdadeiro Filho de Deus. Na história do Natal, admiramos a humildade e a abnegação da Virgem Santa, que nada se queixou e exigiu. E mesmo sendo a bem-aventurada entre todas as mulheres, se resignou em dar a luz ao Rei dos Reis, numa humilde manjedoura, numa simples estrebaria. Maria Santíssima nos deixou exemplos belíssimos a serem seguidos pelos filhos de Deus. Não olhou para a situação do presente, mas para o futuro. Maria Santíssima não se lastimou, Pois ela bem sabia que poderoso era Deus no futuro para lhe dar a recompensa pelo seu amor e pelo seu sacrifício em benefício do Filho amado e de sua sagrada missão. Hoje, ela é Rainha dos Céus, amada e venerada por Deus, por todos os santos e por todos aqueles que sabem dar valor às coisas santas e que a amam, adoram e reverenciam de todo o coração. O mesmo exemplo nos foi dado por Jesus. Ele não se deixou influenciar pelas condições em que nasceu e, tampouco, pelas quais em que viveu nesta terra. Tudo aceitou por amor ao Pai, ao Seu Reino e à humanidade sofredora. Hoje, Ele é o Santo de maior poder e autoridade no Reino dos Céus e governam com o Pai, nosso Deus e com o Divino Espírito Santo. Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu o pecado e a morte e é o digno Cordeiro que tem o domínio dos céus, da terra e de tudo que neles há. Irmãos apostólicos, aprendam ainda mais com a história do Natal, de Jesus e com a sagrada missão da Virgem Maria. Sejam humildes, não sejam vacilantes, porém fervorosos e santificados. Não sejam tímidos nem medrosos, mas sim corajosos e decididos a vencer. Não fujam das lutas e enfrentem-as com fé e com coragem. Não se lastimem, nem murmurem, nem se queixem de alguma situação que tenham que enfrentar. Levantem a cabeça, firmem seus pensamentos e esperanças na Santa Vorrosa e confiem nas suas promessas. Aonde ela disse, quem em Deus confiou, nunca se enganou. E também, quem na Santa Vorrosa confiar, será sempre vencedor. Continua o irmão Aldo dizendo, Eu, irmão Aldo, espero confiar nos apostólicos fiéis, que não se esmoreçam, que não vacilam, que não se deixam enganar pelas vaidades deste mundo. E nem pelos falsos e vacilantes. E eu preciso, diz o irmão Aldo, de um povo forte, humilde, corajoso e que está sempre pronto para lutar sem esmorecer. Meditem, irmãos, no que resultaria se a Virgem Maria temesse e vacilasse? E se Jesus não enfrentasse o poder do mal com fé e confiança no seu pai? E se a Santa Vorrosa desanimasse diante das lutas que teve que enfrentar? O que seria de todos nós? E se eu, irmão Aldo, não cumprisse com o que prometi para a Santa Vorrosa? E não enfrentasse as lutas com fé e confiança nas promessas dela? O que seria da igreja apostólica? Irmãos apostólicos, meditem em tudo enquanto lhes mostrei nesta mensagem de Natal. Vivam a mensagem do Natal de Jesus. Sigam o exemplo da Virgem Maria Santíssima. O exemplo de Jesus nosso Senhor. O exemplo de coragem da Santa Vorrosa. E sigam também o meu exemplo, diz o irmão Aldo. Que nunca retrocedi e apesar das lutas, continuo confiando nestes santos de grande glória e poder. E também em nosso Deus e Pai. Aceitem, prezados irmãos e irmãs. Esta mensagem que nos deixou o nosso santo irmão Aldo, quando ainda estava entre nós. E sigam o belo exemplo que nos deixou Maria Santíssima e Jesus nosso Senhor. Nós, do Conselho Deliberativo, desejamos-lhes muitas felicidades. E que a cada dia, todos possam desfrutar dos benefícios do Natal de Jesus nosso Senhor. Tenham todos um feliz Natal com muita paz e amor em seus corações. Pezados irmãos, uma mensagem muito completa. E palavras de um profeta de Deus que estimulam os nossos corações. A levantarmos a cabeça e seguirmos a frente. Decididos e certos que este é o caminho que nos leva aos céus. E ajudar para que muitas e muitas outras pessoas se integram a este rebanho. E chegamos vitoriosos na glória de Deus. Segundo a mensagem, também em um trecho, iremos relembrar palavras do santo profeta Irmão Maldo. E o título desta mensagem é o seguinte. Nossa doutrina e disciplina não mudaram e nem mudará. Prezados irmãos e irmãs apostólicos. Se a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Maldo nos confiaram a doutrina e a disciplina. Como o bem mais precioso que Jesus nos deu. Foi pela firme confiança que eles têm em seu povo. Que as deixaram sobre nossa responsabilidade com a esperança de continuarmos nesta terra. Honrando-as com todas as forças e convicção de fé. O mundo caminha a passos largos para a condenação. Entretanto, como povo do Consolador, não podemos nos deixar levar por estas correntes de maldades que assolam a humanidade. Por falta de vigilância, alguns estão sendo arrastados. Sem saber o grande mal que estão causando a si e a seus familiares. Falando sobre a desobediência. O santo irmão Maldo em um dos nossos boletins, ele disse assim. Eu estou falando agora para depois não dizerem que eu não avisei. Palavras dele. Observe a obediência em todos os sentidos. Quer seja na disciplina das roupas, no comportamento, na lealdade familiar entre o casal, na boa educação aos filhos, na concordância com os trabalhos da igreja, e na observância da boa moral e honra como filho de Deus, de acordo com os ensinos desta igreja. Esta igreja tem a missão de zelar pela boa moral dos filhos de Deus, com mensagens que são inspiradas pelos céus. Porém, não terá efeito nenhum, se aqueles que a ouvem não as colocam em prática em seu viver. Lembre-se que temos um compromisso com o reino dos céus, pela aliança de batismo que fizemos com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e também o Consolador. E tudo o que praticamos nesta terra, são ações que se revertem em reações, que podem ser de alegrias ou de amargas decepções. Está aí, prezados irmãos, uma mensagem importante, que é a base fundamental da nossa salvação. E como o título desta mensagem, em poucas palavras, diz tudo, nossa doutrina e disciplina não mudaram e não mudará. Se, porventura, alguns estão sendo manipulados e até mesmo iludidos, influenciados, dizendo que as coisas mudaram, evoluiu, tome muito cuidado. Porque as pessoas que assim o façam, estão fazendo por conta própria. A disciplina de nossa igreja, ela veio dos céus, e enquanto a igreja viver nesta terra, ela continuará a mesma. E tudo o que surgir de diferente, é de responsabilidade de quem as pratica. E todas as suas ações, terá suas reações. Ou seja, tudo o que fizerem ao contrário, colherão os frutos da sua escolha. Então, precisam ter muito cuidado e ter muita sabedoria. Porque se querem ter paz, se querem ter felicidade, sigam os exemplos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do profeta Irmão Maldo, e os ensinos que nos deixaram, que são segurança e garantia da nossa salvação. Vou ler a última mensagem, que traz sobre salas de estudo bíblicos. Nós apostólicos, orientado por Jesus nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa e do santo profeta Irmão Maldo, não nos reunimos, sob qualquer pretexto, para estudos bíblicos. Os nossos pastores e demais irmãos apostólicos, têm à sua disposição para meditação em seu lar, a edição atualizada do livro, O Evangelho do Reino dos Céus. Temos também um tesouro em nossas mãos, que são os boletins oficiais de nossa igreja, nos quais o santo Irmão Maldo nos deixou duas mil mensagens puramente apostólicas, nas quais está claramente divulgada a verdadeira doutrina de Jesus nosso Senhor, o qual pessoalmente ensinou a Santa Avó Rosa, os mistérios de seu Evangelho, com revelações e ensinos atualizadíssimos, para estes tempos do fim e da regeneração, os quais não deixam nenhuma dúvida, ao seu verdadeiro povo apostólico, e a todos os que procuram as nossas reuniões na igreja apostólica. Trazidos pelo poder do próprio Senhor Jesus, que disse profeticamente o seguinte, Eu tenho muitas ovelhas, espalhadas por outros apriscos, porém, eu as conheço e elas me conhecem. E quando ouvirem a minha voz, disse Jesus, saberão que sou eu o que estou falando, e virão para mim, e não haverá força do mal, que as arrebate das minhas mãos. Portanto, a palavra atual de Jesus, ele mesmo revelou, diretamente a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, como havia prometido, dizendo, Eu ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós, ou seja, os apóstolos, ainda não estáis preparados para ouvir. Porém, quando vier o outro Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, ele vos revelará as coisas, e o que há de vir, pois receberá tudo de mim, e vos há de anunciar. Vemos que a Santa Avó Rosa, como o Consolador prometido, recebeu ensinos preciosos de Jesus, e instruiu o Santo Profeta Irmão Maldo, o seu sucessor, e ele nos deixou ensinos perfeitos e preciosos, atualizados para o nosso completo entendimento da Santa Doutrina e Disciplina. Aconselhamos aos nossos pastores, que amem de coração, e meditem na Santa Doutrina, que veio dos céus por ordem de Deus Criador, através de Jesus, da Santa Avó Rosa, e do Profeta dos Tempos do Fim, o Santo Irmão Maldo, para serem sábios, e contarem com a unção divina, dada pelo Santo Irmão Maldo, e ao lerem de púlpito, com muita fé e devoção, as mensagens dos nossos boletins, possam divulgar ao nosso povo, e às criaturas humildes e sinceras, que pertencem ao nosso Senhor Jesus, como suas verdadeiras ovelhas, para que a cada dia o povo apostólico, seja fortalecido, na verdadeira fé, vinda dos céus, verdadeiro tesouro de Deus, aos nossos corações. Queridos e prezados irmãos, irmãs, queridos visitantes, queridos internautas, estas são as mensagens publicadas no boletim desta semana, que fazia necessário o conhecimento de todos, e como lhes disse, devido ao nosso horário, não poderemos adentrar na meditação, mas diante de uma reunião festiva, tão especial, a cargo dos integrantes deste coral, músicos da orquestra, que fizeram belas apresentações, e tem mais uma, estamos dando início a este mês festivo, de nascimento do nosso divino Mestre Jesus, e enquanto o coral se prepara, para a última apresentação, eu quero assim, direcionar os meus agradecimentos, a todos pela sua presença, pelo esforço que fizeram para aqui, estar presente na casa de Deus, tenho certeza que Jesus, muito alegrou, com a sua presença, com o seu coração, com a sua reverência, com o seu amor, para com a igreja, não somente, os aqui presentes, e também os que acompanham, esta programação pela internet, quero desejar antecipadamente, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Maldo, dê muitas bênçãos especiais, para o viver de todos, se porventura, algum dos irmãos, estejam passando por lutas, por dificuldades, levem em seus corações, as palavras do Santo Irmão Maldo, levante a cabeça, e busque as bênçãos, da Santa Avó Rosa, porque quem em Deus confiou, nunca, se enganou, tenha esta certeza, em seu viver, e não dê ouvidos, a comentários, a ilusões, que o mundo oferece, tome cuidado, com as vaidades, para não se iludir, e desviar deste santo caminho, e vamos seguir com fé, em busca da nossa salvação, e também em busca, de darmos bom exemplo, para toda a sociedade, para que também, possam pertencer a este reino. A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus nas alturas Entre os homens que vem Norte feliz, Norte de amor É o Natal de Jesus Oh, demorado com fé e devor É a Santa Igreja de Deus 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 Norte de amor É a Santa Igreja de Deus 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 Senhor Deus É a Santa Igreja de Deus É a Santa Igreja de Deus Do Divino Mestre Jesus Meditamos na missão A nossa querida Mãe Corajosa Determinada E não mediu sacrifícios Para trazer A vida do Filho de Deus a esta terra O Salvador da humanidade Estamos A concluir mais esta Santa Reunião Festiva E os nossos corações Estão agradecidos Felizes Pela oportunidade Que o Senhor Nosso Deus Nos concedeu E permita Querido Deus Agradecer-nos Profundamente A Santa Vó Rosa E ao Santo Profeta Irmão Maldo Estes santos Que os senhores Formaram Nos dias atuais E que foram através Deles Que vieram A Igreja Apostólica Restaurada Para cumprimento Das promessas De Jesus Santa Vó Rosa Bendita Querido Santo Profeta Irmão Maldo Te amamos muito Te agradecemos Muito Por tudo Que tem feito E continua fazendo Por esta Igreja Apostólica Encha os nossos Corações de vida De fé De esperança Santo Profeta Irmão Maldo Continue segurando Em nossas mãos Ajuda-nos a superar As nossas fraquezas As nossas dificuldades Ajuda-nos a alcançar A perfeição Mãe Virgem Maria Olhe por estas vidas Olhe por estes nomes Que aqui foram Depositados Nesta caixa De pedidos de oração Pessoas que os trouxeram Com carinho Com amor E com muita confiança No poder da Senhora Como Mãe Celestial No poder do Consolador No poder do Profeta Irmão Maldo E estão esperançosos De ser atendidos Pelas dificuldades Que estão passando Assim sendo Ó Santa Vó Entrego em tuas santas mãos Entrego em tuas santas mãos A vida dos teus filhos Aqui presente E também os que nos acompanham Nesta programação Pela internet Ouve o coração Ouve o coração De cada um de nós E reverta Em bênçãos Em sabedoria Para vencermos As dificuldades E as ilusões E as ciladas Que o inimigo tem Lançado Dia após dia No nosso viver E que possamos A cada dia Ser mais fortes Mais Decididos Em vencer As forças do mal E ajudar A igreja apostólica A levar a palavra De Jesus A muitos corações Agradecemos Por todos os atos De mais esta santa reunião E eu suplico Que a senhora Despeça a todos nós Na tua graça E na tua bênção Aude Ajude-nos Que conquistemos Um ótimo regresso Até os nossos lares E que possamos Ser acompanhados Por santos e anjos E tenhamos Uma semana Abençoada Próspera Com as bênçãos Vindas dos céus E companhia De santos e anjos Em nossa vida Prezados irmãos Prezadas irmãs Queridos visitantes E internautas Recebam as bênçãos De Deus Recebam as bênçãos De Jesus Recebam neste momento O manto santo De Maria Santíssima Adornar os vossos corações E que com a bênção Do Consolador E a bênção Do Santo Profeta Irmão Maldo Tenham todos os dias Felizes e abençoados E possam contar Com essas bênçãos Não somente hoje Mas para toda a eternidade Amém Paz do Senhor a todos Um Feliz Natal E que a Santa Vó Rosa Deus nos abençoe Amém Amém Amém